Galera, o canal voltando com o mod, tá? A gente tá com uma 3070 aqui. E o que a gente vai fazer de tão especial? A gente sabe que a 3070 oficialmente saiu pela NVIDIA, 8 GB. Né, Cid Nelson? Saiu? Aprovado. Aprovado. Com 8 GB. A gente já fez a 3070 com 16 GB. E o pessoal falando, tem muita memória aí pra essa placa, ela não vai usar pra tudo isso daí. Não precisa de tanta memória. E realmente, todos os testes que a gente fez, teve que extrapolar um pouco aí pra ela usar os 16 GB aí da placa. E a questão é o quê? Essa placa tá com um problema no chip. A gente já fez um vídeo dessa placa aqui e a gente vai dar continuação. E era exatamente o que a gente falou no final do outro vídeo. O que a gente ia fazer com essa placa? Então, agora, talvez, se tudo der certo, a gente vai fazer a 3070 de 12 GB. Que é o meio termo aí, que eu acho que essa placa talvez deveria ter saído com 12 GB. Então, a gente imagina aí, com 12 GB, seria o ideal pra 3070. A gente sabe que a 4070 saiu exatamente com 12 GB, que na verdade era a 4080 e trocou o nome. Então, é isso. O vídeo de hoje é a gente modificando uma placa com chip com defeito, que era de 8 GB pra 12 GB. E é isso aí. Acompanha aí até o final e vamos ver se vai dar certo. Beleza? A gente vai mostrar pra vocês que essa 3070, ela já não é original, ela já tá modificada a 6 GB e já tá funcionando nessas condições. Eu vou ligar aqui rapidinho. A gente vai fazer o teste de novo. É no Resident Evil, né, Silvio? Isso. Vou jogar no Resident Evil ali. Ah, essa placa aqui é do Iago. Iago nos autorizou a fazer isso. Então, é isso aí. Experiência na placa de vocês aí. É, tá até escrito ali, ó, sem reparo. Ó, uma vez ela fez sem reparo. Quem viu o outro vídeo sabe que o Iago foi atrás de um chip e esse chip, infelizmente, veio com defeito no canal C. Era pra essa placa tá original, já com 8 GB, tudo certinho. Mas, infelizmente, veio com defeito no canal C e aí a gente ofereceu isso aí. Cara, vamos criar uma 12 GB. Aí ele, ah, vamos, vamos, feliz, sei lá o quê. A desculpa do aleijado é a muleta. Ah, a gente já não gosta disso, né? Aí apareceu essa oportunidade e a gente vai fazer. Coloca pra Iago, faz seu momento de glória e paz. Vai estar low drive, pessoal. Vai estar low drive. Ó, como vocês podem ver, ó, 3070, Samsung, 6 GB, PCI Express 16X. Então, assim, a placa já não tá original. Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste de FPS aqui básico. O Iago vai jogar no Resident Evil 4. Vai colocar tudo no máximo e depois a gente, com a placa no mod, a gente vai ver aí como é que tá. Esse bagulho do foco dá uma... É, então, tem que tomar cuidado. Tem que ser bem assim. Tá no jogo aqui. Mostra as opções aí, Igor. As opções lá que tá. Colocou pré-definições tudo no máximo, o gráfico. Tá tudo no máximo. Aqui a gente vê que o jogo perde quase 14 GB. A gente só tem 5. Essa placa tem 6, na verdade. Só que 1 GB aí quase tá sendo reservado pro sistema. Mas então é quase 14 GB. Vamos ver o que pode acontecer. Tá no máximo aqui. É o teste mais próximo aí que tem de memória que a gente consegue testar. Então vamos testar nisso. Então, segue aí, continuar. E a gente vai fazer aquele teste de 1% low. Coloca 1% low aí. Vou ativar agora. Beleza. Então, 1% low nosso é o 41, beleza? E a taxa padrão de frame tá em 51 agora. Dá uma caminhada por aí, Igor. Por aí. A gente vê que o uso da RAM do PC tá extremamente alto. Ou seja, o PC tá ajudando a placa. Mas a placa de vídeo mesmo já tá com a memória no talo. Não tem mais o que pegar. Então ela tá pegando emprestada aí da memória RAM do computador. É isso. É um teste básico. A gente não sabe se vai dar diferença de desempenho. Como vocês sabem, a gente faz aí mais por curiosidade. Porque eu, pelo menos, nunca vi uma 3070 de 12 GB nem notebook. Então vamos ver aí como é que vai se comportar. A gente vai trocar todas as memórias. Vai mexer no strap. E é isso aí. E aí, Iago, vamos ver se vai dar certo. Fica até o final aí e vamos acompanhar. Acabou o jogo. Então, pessoal, a gente fez uma busca aqui rapidinho. Quais são as únicas placas da NVIDIA dessa série aqui que tem 12 GB? É a 3060, como todo mundo sabe, né? Ela tem aqui 12 GB. Tanto nesse GA104 quanto no GA106. E para a gente ter 12 GB de novo nessa série, só nas placas ali de servidor, né? No caso, essa A3000 aqui mobile, que é alguma placa ali de notebook. E nessa outra, A2000, que também ela é 12 GB, que também é uma placa ali de servidor, tá? Eu, pelo menos, nunca peguei aqui para arrumar. Então, bora continuar aí com o vídeo. Vamos lá, vamos lá. É o Iago. O Iago vai estourar. 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 Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente não soldou essas memórias aqui, tá? Porque simplesmente ali o chip tá com esse canal zoado, então a gente nem precisa se dar o trabalho de soldar a memória aqui que o chip não vai usar, tá? O gringo assistindo, o que é zoado pro gringo? O gringo, o que é zoado, gringo? É que não pega, que não funciona. I don't have funcionamento, entendeu? Então, vamos ver se funciona. Vamos lá pro teste, pessoal. É, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. O testado tá aqui, negozica. Vai fazer o que aí agora? É, a gente vai passar o METS, né? Só pra ver se não vai causar nenhuma memória. Não sei se vocês sabem, mas a importação deu um problema aí, né? Agora tem que pagar os impostos. Antes a gente tinha um jeitinho que não pagava e aí meio que não compensou a gente começar a importar memória nova. Então, essas memórias aqui foram reaproveitadas de outra placa e possa sim que uma ou outra não funcione. Aí vamos torcer que não. É, inclusive o do Pedro, né? Que a gente fez o primeiro vídeo, foi memória reutilizada. E tá funcionando até hoje. Porque a memória, geralmente, quando vai dar defeito, ela já dá logo de cara. Vai dar tipo o índice ou vai dar? Vou dar o METS. A placa tá reconhecendo ali. Vamos ver. Não morreu. Continua funcionando. Tá vivo. Vamos lá. Aparentemente, não acudou ninguém também. Até essa parte aqui parece que foi um sucesso. Peças. Então, agora a gente vai mexer nos straps e ver se a gente reconhece aí os 16GB. Estamos quase aqui concluindo. O que a gente precisa fazer agora? Vamos aqui, ó. Pro esquema elétrico e pro board view. Qual é a configuração que a gente encontra aqui? É L, 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 que vai corresponder ali a Samsung de 8GB por módulo, tá? Isso aí, traduzindo, cada módulo tem 1GB. Não são 8, tá? É 1GB. É. E o que nós vamos fazer? A gente vai colocar essa outra configuração aqui, ó. HHL, que aí vai puxar ali 16GB, tá? E aí, traduzindo, também fica 2GB por módulo, tá? E esses dois straps nós vamos ter que jogar aquele pra módulo alto, tá? Que é quando o resistor ali vai interligado com a tensão de 1.8 da placa, beleza? Vamos agora pro board view, localizar esse resistor e fazer a troca. Então, bora lá, pessoal. Esse resistor daqui a gente vai jogar nessa posição. E o resistor que vai aqui, ele tá do outro lado da placa. Então, vamos trocar esse aqui primeiro. Vamos lá, já coloquei. Vou pegar lá o do outro lado agora. Não, não é isso aí? E aí, pão? Vai que vai? Vai lá, rapaziada. É a primeira 370, 12GB do universo, né? O que que muda um pouquinho nessa placa? É que, assim, essa aqui, ela já tá um pouco adaptada, né? E a gente tá fazendo adaptação em cima. Então, a gente tem nossas dúvidas, mas vai funcionar, vai funcionar. Confia. Será que vai ter aquele bug de tela? Ah, acho que vai. Vai ter que botar a frequência para o alto. É, vamos lá, pessoal, vamos lá. I don't have a funcionamento. Essa é pro gringo, né? Essa é pro gringo. O gringo, aprende a falar inglês aí comigo, vai. É, agora é a hora. Acho que aqui já dá para o Windows, né? É, tira o pendrive, coloca o HD. Chega, chega. Bom, não queimamos ainda. Ou seja, o objetivo ainda não foi alcançado. É, calma, filho. Funciona, eu tô um pouco nervoso. Você acha que vai ou não? Eu não sei, mano. Eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida, pessoal. Eu não sei se vai. Isso aqui tá ao vivo, hein? Ao vivo, 100% ao vivo. A gente só pensou e começou a fazer, né? É. Agora, junto com vocês. Acho que eu tô tremendo. É agora, é agora, é agora. Olha, ele deu uma piscada, hein? Acho que já tá naquele bug lá. O que que acontece? Eu acho que... Estalou, estalou. Estalou. Será que reconheceu os 12? Será que reconheceu os 12, cara? Tá acontecendo. Vai, meu filho. Abre. É Brasil, cara. Aqui é 100% Brasil. Praia Grande, Estado de São Paulo. Praia Grande. Deixa eu filmar. É aqui, ó. Aqui, ó. 12 GB, 30, 70, 12 GB. É, pessoal. É BR? É U, é U, é BR. É BR, Praia Grande, São Paulo. Só não vou passar o seco pra ninguém vir. O chinês não vir na minha bota. Agora é montar e testar. É. Olha, Iago. Olha o que você fez a gente fazer aí, cara. Uma placa que ninguém tem. Nem NVIDIA tem essa placa. Que só vai ser, literalmente, só vai ser ele. Quantos mil vale isso aí? 15 dólares. Convertendo pra dar uns 100, maluco. Não paga nem as memórias. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Hum, moleque. É Brasil. Tem que respeitar. Olha, e aí a gente vai usar a Snow Dog. Já passei a pasta aqui. E é isso aí. Então vamos montar aqui e bora pros cachos. Então vamos lá. Olha, pessoal. Como vocês podem ver, realmente reconheceu 12GB da Samsung, a 3070i. A gente vai retornar lá pro teste. E tudo no máximo. E vamos ver aí se vai ter ganho de desempenho ou não. Então o Iago agora vai tancar o Resumativa no máximo. Vamos lá, desovir opções. Agora eu já com a de 12GB. Gráfico, pré-definições, máximo. Olha, já tá no máximo. E ó, então como a gente pode ver, tá quase 14GB. Igual da outra vez. Só que agora ela tem 11GB aí pra consumir. Então, antes dela pegar a impressão da memória RAM, vai ter memória de vídeo aí pra ajudar. Vamos aí, Iago. Mesmo cenário, mesma coisa. Só vai ver a diferença. Então eu coloco pra rodar aí. Ó, nota que já tá pegando quase 10GB da memória da placa de vídeo. Olha o FPS como tá mais alto. O FPS já ficou bem mais alto. 1% louco, tá tranquilo. Nessa hora a gente tava o quê? 40 FPS? Ah, teve hora que droppou de 40. É. Nossa, essa placa tá muito forte. Vocês vê, pessoal, que assim, buzz interface é extremamente importante. Mas quando você tem uma memória ali a mais pro sistema trabalhar, em alguns casos dá uma baita diferença. Então é isso aí, ó. RTX. A gente tá até conversando aqui. Essa placa aqui é um paradoxo. Porque ela ganha e perde ao mesmo tempo. Então, tipo assim, ela é uma 3070, que ela perde pra 3070 é o mesmo tempo que ela ganha do 3070. Então, aplicações que for precisar de todo o bits ali da placa, essa placa vai perder. Porém, essa mesma aplicação, se ela precisar de mais giga, essa placa vai ganhar. Então, assim, ela é a placa que ganha e a placa que ao mesmo tempo perde. É uma placa meio doida. Mas vocês podem ver que, pelo menos na Resident Evil, nessas configurações, ela tá dando um pau aí na situação anterior. A gente nem subiu a frequência da placa. Se vocês quiserem, aí uma parte 2, o Iago vai ter que esperar antes da gente devolver essa placa pra ele. Mas é isso aí. Cara, eu fiquei feliz, porque realmente a placa tá muito forte, cara. Referente ao que tava. E aí, nego, dá pra julgar ou tu acha que tá pior? Ah, ele é o cara que fez a gente colocar 16GB numa 2060, porque o Saber Punk não tava rodando direito. Não, não, não. Não tava rodando direito, porque não tava com 16GB. É isso aí, pessoal, valeu, hein? Ó, vocês que ficaram até o final, perturba lá o videocard, o Adrenaline, Tech Power Up, manda eles publicarem isso aqui, porque, cara, RTX 3070 de 12GB não existe. Essa é a única. Não sei se a gente vai fazer outra. Eu fiquei tremendo ali que eu achei que não ia dar certo, mano. E é isso aí. A gente tá tentando também melhorar a qualidade dos vídeos, configurar uma câmera ao máximo que deu. Ainda vai ter as tremidas, né? Mas daqui a pouco a gente comprou um estabilizador e aí eu acho que o conteúdo aqui, geral do canal, fica tudo certo. E é isso aí, obrigado. Eu não vou pedir pra você mandar uma placa pra gente arrumar. Também não vou pedir pra você comprar a chave na GVG Mal. E é isso aí, valeu. E é isso aí. E é isso aí.